O governador do Amapá, Clécio Luiz, impulsou nesta sexta-feira, dia 24, mais três gestores do primeiro escalão do governo do Estado. Dentre eles, duas pastas ligadas à segurança pública estadual. O delegado de Polícia Civil José Rodrigues Neto assumiu no lugar do Coronel José Montialverne, então interino da SEJUSP, que estava no cargo desde a saída do Coronel Carlos Souza. Com certeza o maior desafio da minha carreira profissional, mas a ideia que nós temos é de fato melhorar a integração. Então, teve vários projetos, a questão de investimento, que foi de fato muito efetivo na gestão passada. Então a gente pretende manter essa agenda de investimentos em estrutura, em tecnologia, mas também trazer uma nova visão de integração entre as unidades de segurança pública, visando de fato uma maior efetividade ao combate da criminalidade, sempre buscando trazer segurança e a sensação de segurança para a nossa população no país. Na Delegacia-Geral de Polícia Civil, foi empossado o delegado César Augusto Vieira, em substituição ao delegado Uberlândio Gomes. Chegamos para esse desafio com uma motivação muito grande, vontade de acertar, trabalhando na perspectiva de uma integração muito grande entre as forças de segurança, aproveitando aquilo que a Polícia Civil já conquistou e já avançou, que foram muitas pautas que foram positivas dentro da Polícia Civil, e buscando, dentro da gestão, avançar naquilo que pode ser avançado, promovendo essa integração. O novo Procurador-Geral do Estado é Tiago Lima Albuquerque, que substitui na Songa Leno. A minha gestão, eu pretendo trabalhar muito na informatização da PGE, melhorar os nossos sistemas, a gente está em vias de receber um novo sistema do Rio de Janeiro, da PGE do Rio de Janeiro, que já está em fase de implantação, e nós vamos trabalhar com muito afinco para esse sistema rodar, e a gente conseguir dar uma resposta mais ágil, mais eficaz e rápida à sociedade. O governador Clécio Luiz destaca os desafios que os novos gestores do governo assumem. E o que nós queremos com essa solenidade de hoje é anunciar que essa nova gestão assume uma tarefa gigantesca, que é de manter os níveis de investimentos que já vinham sendo feitos, isso é inegável, que eu falei durante toda a campanha, que é um grande desafio manter um nível de investimentos que foi alto em prédios, quartéis, delegacias, viaturas, equipamentos, ampliar para mais equipamentos, tecnologia, e chegar nos investimentos até a valorização dos profissionais da segurança pública. Com imagens de Joel Sopalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação. Abertura